Para de ver campeão, para de ver ganhar Vamos, 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 hoje eu fiz apoiar Para de ver campeão, para de ver ganhar Vamos, 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 hoje eu fiz apoiar Para de ver campeão, para de ver ganhar Vamos, 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 hoje eu fiz apoiar Para de ver campeão, para de ver ganhar Vamos, vamos, hoje eu fiz apoiar Para de ver campeão, para de ver campeão Vamos, hoje eu fiz apoiar Para de ver campeão, para de ver campeão Vamos, hoje eu fiz apoiar Para de ver campeão, para de ver campeão Como a palma me falou, pode me ouvir o coração Para de ver campeão, para de ver campeão Eu amo a palma de palma de palma de palma de palma Amém.